Música Muito bem, nós estamos aqui na localidade por enquanto Hoje na festa da minha amiga Micaele Micaele hoje na grande festa E o canal Paymobile 2.0 está aqui ó Fazendo mais uma cobertura deste mega evento Aqui na localidade por enquanto Já falando aqui nos patrocinadores do canal Vamos lá, Gepiso de Valença Tamo junto Vamos lá também aqui da Casas Bemelão Em Valença do Piauí Casas Bemelão, ó, tudo para a sua casa você encontra lá, viu? E o parceiro Edelson, tamo junto Vamos lá também da MMGelo em Arraial Piauí Parceria fechada com Paymobile 2.0 Vamos lá também da LG Odonto em Vazegrande Piauí Doutora Luana Galvão Tamo junto e misturado Vamos lá também da Padaria Central em Novo Oriente Piauí Galera, ó, Padaria Central é a melhor Não tem outra, né? Tô falando da Padaria Central em Novo Oriente Piauí, tá bom? Falar também da Gilberto Cabelo, meu Seu nosso cabeleireiro Tem outro não Chama ele, Gilberto Cabelo Tamo junto e misturado No Paymobile, ó, por enquanto hoje Fazendo mais uma cobertura Você que tá aí com nós, ó Chama a Paymobile pra fazer seu evento e tamo junto Vamos lá, estamos aqui na localidade por enquanto Por enquanto, ó Tamo aqui junto com a galera hoje Participando de mais um evento Estou aqui com ele, Pedro Neto Esse Pedro Neto, Terezinha, Vazegrande Piauí Dez anos de Terezinha Nunca mais tinha vindo aqui Mais uma vez do top É muito gratificante chegar aqui Na terrinha E encontrar as pessoas Da minha cidade Meus parentes, meus amigos Meus conterrâneos É um prazer Pedro Neto, você que já mora em Terezinha Já faz quanto tempo já que você mora em Terezinha? Dez anos Dez anos, dez anos, dez anos Então assim, dá uma saudade, cara Forte, né? Você tá lá e tudo que acontece aqui hoje Acompanhando pelo Paymobile, dá aquela saudade Mas eu acompanho tudo na internet Aí é o seguinte, a saudade bate Aí eu fico só vendo na internet Eu fico bebendo em casa Aí eu fico morrendo lá Tomando cachéça mesmo em casa, cerveja Mas é o seguinte A satisfação É tá aqui na cidade E abraçar Abraçar a todo mundo Da região Que nem eu tô aqui hoje É um prazer imenso Tá entendendo? É um prazer muito forte Estar aqui Satisfação total Pedro Neto, fala pra nós Você tá solteirão? Tá sozinho? Tá acompanhado? Fala pra nós aí Eu sou casado E bem casado Ah, olha Casado e bem casado, hein? Minha esposa é Maria Luana Soares da Silva Irmã da Milda É filha do senhor Bené Da Lagoa Grande Entendeu? Então assim, hoje Tá só curtindo Não, hoje eu vim tomar uma cerveja Pra tomar uma cerveja mesmo Porque não tinha o que fazer Eu tava na casa Eu tava no Pascou Mas Não vim Por outra definição A não ser tomar uma cerveja E ouvir uma música boa Tá entendendo? Agora é o seguinte Eu sou bem casado Então, Pedro Neto Fala pra nós Já curte o nosso canal? Já? Já curte o canal? Curto Eu adoro o seu canal Eu curto Eu dou muito o like Sempre Então, Pedro Neto Cara, obrigado aí Por conceder a essa entrevista Para o nosso canal aí Obrigado aí, meu irmão Eu que agradeço Eu só tenho que agradecer a você E a todos pelo seu canal Espero que chegue A 100 mil likes Vamos lá Vamos chegar Vamos chegar Pedro Neto Aí pro canal Mobile 2.0 Tamo junto Tô aqui com o Gustavo Guedes Gente boa pra caralho E aí, Gustavo O que você tá achando Da festa aí? Cara Eu tava assistindo ali O jogo, né Daí terminou Aí, não Eu ia embora Só que aí O menino aqui O Chase Falou assim Não, vamos ali Passar ali No Bar da Mica Pra ver Como é que tá o movimento Aí nós veio aqui E porra Tá um movimentozinho Da hora aqui, pô Da hora, da hora, da hora Pois é, cara Eu cheguei agora há pouco Tava no jogo também Muita gente, muita gente A Mica aqui O Bar da Mica Tá de parabéns pela festa Você esperava essa multidão toda? Rapaz Eu não esperava não Não esperava não Eu achei que ia dar Era pouca gente Porque por conta de ser Uma Meio de semana, né Uma quinta-feira Daí eu achei Não Não pode ter esse tanto de gente aí Mas Realmente tá de surpreender Pois é, mas A Micaela é muito conhecida, né Veio gente de vários interiores De Francinópolis De outras cidades também Vizinha Vazé Grande Gente de todo canto aqui Vazé Grande Francinópolis Lesbão Tá tudo aqui Nessa festa aqui Muita resenha Muita resenha Falando em resenha Mandar um abraço aqui Pro time resenha Futebol e clube aí Alô, Jonta Tonho do Zeca Falar aqui também Mandar aqui um alô Aqui pro nosso parceiro Dentinho Que vive se machucando Pra não completar os jogos O que tu acha do jogador Dentinho? Cara Sem puxar saco pra mim O Dentinho É o melhor jogador de quadra do mundo Ele deu uma puxadinha de saco Vamos encerrar a entrevista por aqui Porque eu não gosto de mentira não É nóis Dentinho Pra ajeitar a internet de casa Infeliz Lá tá só oscilando Valeu Vamos lá galera Tamo no por enquanto Hoje Fecha da minha amiga Micaele Tamo aqui com a galera de Francinópolis É isso Francinópolis Tamo por cá e tamo pra jogo São Francinópolis É meu amigo Tamo representando mais uma vez aí né pai Representando mais uma vez aí Hoje mais uma festa aí Na última foi em VG Hoje aqui no por enquanto Não podia faltar nós né É assim bem porque E fazia grande opinião Mas tem que aproveitar de hoje Olha assim A festa tá boa? Tá gostando? Rapaz não tô gostando não Eu cheguei aqui Eu cheguei era nove e meia Aí Fui encostando devagar Aí eu falei Moço Cadê a mulher aqui dançando nessa festa? Olhei Todo mundo parado Falei não Esse papo tá errado É verdade Assim nós chegou cedo Foi um jogo mal péssimo cara Espera não jogar capa E nada E nada E as negra daqui não dança Aí não quebra tudo Mas dança assim Dança assim Dança As negra daqui dança Não 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 Só mais ontem No município Tá barra mesmo Do que no povo Tá barra É É barra Ó Você é uma negra pra cá Terminar aqui Tu vai dançar com ela Escura só aí Eu tô assim hoje Mais um dia hein pai Pra representar a Pracinópolis hein É mais uma vez né Mas se aquela minha filha Quisesse dançar comigo Eu ia Mas assim Muitas gatas aí Dá pra chegar aí Algum aí Rapaz assim Eu tô enrolado com a negra Mas Qualquer coisa Não tá difícil né Quem sabe Quem sabe Mas se aquela mulher Não fosse comprometida Eu dançava com ela Mas chegou um cara ali Pra conversar Agora me desanimou Vamos lá Vamos lá Deixa aí Bora atrás Bora correr atrás Bora correr atrás Vou correr atrás Desse prejuízo agora Bora Bora correr atrás Bora que ela começou Cielo Tchau Móvel 2.0 Vamos lá galera Bem móvel Estar no por enquanto Festa minha amiga Micaele E a galera participando aí Galera de Novo Oriente Vamos lá Opa que top demais Top de linha Tamo aqui Marcando presença Galerinha de Novo Oriente Só presença Cerveja top Vamos botar Pra bagaçar Tamo aqui em presença Turma do Bebezão Turma do Bebezão Amanhã Nós estamos aí Pra marcar presença Aqui na Barra de Alcântara De Novo Lá na Primavera Um evento Do nosso amigo Vamos botar Campeão Vamos botar Pra descer Que der pra nós Nós tá descendo É isso aí Bebezão Que tá marcando pra gente Todo evento É isso? Turma do Bebezão Sempre em todos os eventos Nós estamos presentes O que nós podemos fazer Nós estamos fazendo Nunca arreguemos pra ninguém Nunca e nem vamos arregar É isso aí Então Grande abraço A galera de Novo Oriente Tamo junto aí Opa Sempre Tamo junto sempre Sempre pode contar com nós O que precisar Vamos lá Móvel 2.0 Agora sim Tamo aqui na localidade Por enquanto Hoje vai grande festa Minha amiga Micaele O bar da amiga Hoje sucesso total Orlando Verdade Na verdade hoje Uma grande festa Aqui na Povoado Por enquanto Quero que Parabenizar minha amiga Micaele Que Nesse empreendimento dela Graças a Deus A abertura Já é esse sucesso Eu desejo a ela Todo sucesso Que continue assim Lotação no bar dela Porque Ela é uma pessoa Humilde E merece Todo sucesso Você pode ver Como o sucesso Hoje aqui é grande E é fruto do trabalho dela E das amizades dela Porque ela tem muita amizade E é isso Certeza que o bar da amiga É um local Para você tomar sua cerveja Bater um papo Comer seu lanche Seu poção Entendeu Então Bar da amiga é isso É sucesso Sucesso hoje E sucesso daqui pra frente Alonso Você que está vindo Com a festa Dia 1º de julho Convida a galera Isso De 1º de julho A gente está convidando A galera aí Tradicional festa Do Palmeiras Clube Festa de julho E essa vez Em dose dupla Com a banda A banda Se é o Farge F1 Costa 1º de julho Vai ter jogo de futebol Vai ter paredão À tarde E vai ser Até amanhã Ser o dia Você já está tudo preparado Tudo preparado Tudo preparado Já tudo pronto Já esperando a galera Dia 1º de julho Palmeiras Clube É o palco E a Império R$5 Real Chama a Morboli 2.0 Vamos lá Nós estamos na localidade Por enquanto Por enquanto Estou aqui com a galera Boa noite Estou aqui O Padre Santo Original Do Piauí Pegador Original Do mundo todo Sendo velho Pega Mas eu gostei De novinha Pegador Original Original Do Piauí Agora Sendo velho Pega Mas eu gostei De novinha Quem mais quer a velha Pega mais no peito Eu gostei De mamãe E nos peitos Da novinha Quer dizer Que tem a mão de negra Véi Apaticamente Quando sobe um tempo Eu pego Mujer Quando não tem tempo Eu pego Menta mesmo Ah quer dizer Que é assim Tem que ser bom de negra Tem que ser bom de mulher É entrar Ele pega Ele não precisa pegar Entra a perna e outra Ah É o cara difícil Ou é fácil Pra pegar as negras É difícil ou é fácil É fácil É fácil Eu vou dizer Como é que é Eu te digo o recado É só Arrudear a mulher E gostar de mulher Não tem que gostar de viado não A gente tem que ser a honra Ah não Quer dizer que assim Tem que gostar de mulher Tem que gostar de mulher Ah Não Vem cá Vem cá Quer dizer que o segredo hoje Pra pegar mulher Tem que ser bom de mulher Tem que gostar de mulher Não é nem ser bom de mulher É gostar de mulher Ah Pega e não se apega Pega e não se apega Não tem pião que não gosta né véi Tem pião que não gosta Tem 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 homem que gosta E homem Mas não é homem É viado E tem mulher E gosta de mulher É capado Ah E você tá solteirão Tá namorando Fala aí Eu tô gostando De 60 mil mujeres E de 300 mil homens E o Jean Tá vendo a minha frente Comigo abraçado Ah Meu Deus do céu Chama que é nóis Chama que é nóis Vamos lá Nós estamos na localidade Por enquanto Hoje Festa top demais Estamos aqui com a galera De Novo Oriente Teu nome Agda Lohane Onde? Fala pra nós Como é que tá hoje aí Tá bem? Tá gostando? Tá ótimo Tá sensacional Melhor do que essa Só outra Gostou de Novo Oriente Não é isso? Com certeza Diz uma coisa As minhas de Novo Oriente É fácil ou é difícil? É difícil Pra mim é, né? É difícil? É Por que as minhas de Novo Oriente São difíceis? Principalmente eu sou Não sei elas, entendeu? Quer dizer que pra namorar com você Tem que ir lá botar Tem que É É Com certeza Você é difícil? Com certeza E você tá com namorado aqui Ou tá sozinha? Tô com namorado Ah, tá com namorado Tô ali Eu tô ouvindo ela aí Tá ali meio tímido Tá meio tímido Mas assim Novo Oriente é um lugar de mulher bonita Com certeza É E mulher trabalhadeira também, né? É Verdade E você? Como é que você tá hoje aqui? Tá bem? Tô bem maravilhosa Bebendo E é só isso mesmo Tem coisa melhor? Não tem não Então assim, eu acho assim A vida hoje é pra gente curtir É verdade É verdade Enquanto a gente Enquanto a gente tá viva Tem custo de brincar Com certeza A gente tem que aproveitar hoje Que o dia da manhã Só pertence a Deus E você não me gosta de aproveitar, né? Com certeza Vem com as amigas? Vim com as amigas Vim com o meu namorado O meu namorado tá aí, né? Tá, bem aí, ó Tá olhando, tá filmando tudo Que ciúme é teu namorado? Mais ou menos Mas aí Quem é que não tem ciúme De uma mulher dessa? Pelo amor de Deus Quem é que não tem ciúme De uma mulher dessa? Não é isso? Você gosta dele? Gosto, sim Gosta, né? É só cara metade? É Meu Deus do céu Muita amor aqui Vem cá lá Lá, 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 Gata Ó Você é de Novo Oriente Ó, eu estive no Novo Oriente esses dias Assim, Novo Oriente é um lugar Que tem muita gente boa Né? Você é uma das pessoas Gente boa E assim, sempre eu gosto de ir pra Novo Oriente Com certeza Obrigado pela entrevista, meu amor Obrigado você Já curte o nosso canal? Já curte o nosso canal? Ah, inclusive Amanhã nós tá lá na Barra Amanhã é na Barra Você vai tá lá na Barra? Vou sim, com certeza Vou Meu Deus do céu A mulher anda demais Ó, Rani Obrigado pela entrevista Obrigado a você Um abraço a você, tá? Obrigado Vai curtir muito agora? Agora vamos curtir mais do que a gente já tá curtindo Beijar muito na boca Com certeza Ó, Rani, vamos abrir dois, 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 zero Vamos lá, estamos aqui Por enquanto, hoje Grande festa, minha amiga, amiga, né? Tô aqui com o Cauã Já vi que tá repercutindo nas redes sociais aí Após o Adancinho em Vazé Grande Cauã, primeiramente, cara Boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Ó, fala pra nós Como é que você tá, irmão? Ô, tô bem demais, pô Cegado, cegado Obrigado Bora falar daquela dança em Vazé Grande Aquela dancinha lá que você fez lá Que tá sendo um rap acção grande Em toda a região Não, pô, ali foi só É uma brincadeira de momento É de momento aquela coisa ali Mas, né? Bombou demais aí, mas Sei lá, bicho Você gostou? Não, foi normal, pô Foi uma brincadeira É uma brincadeira Um grande amigo também Um grande amigo também, né? É, meu amigo demais Ali foi apenas pra curtir Foi, foi De boa Cegado demais Ó, fala pra você e você Como é que tá aí? Tá sozinho, tá solteiro? Fala pra gente aí Não, eu tô solteiro, pô Solteiro? É Pela primeira vez que eu tô falando aqui no canal Que eu tô solteiro Solteiro? Deixa eu ver Eu já dei umas 5 entrevistas aqui E... E falava que tava namorando Mas eu tô solteiro hoje Hoje eu tô solteiro Tá solteiro agora? Hoje eu tô solteiro Fazer o carro é fácil É difícil o carrozinho? Depende Depende pra quem que seja Como é que você gosta da princesa? Como é que você gosta da princesa, pai? Fala pra nós aí Como é que eu gosto? Da princesinha Com atitude Tendo atitude tá bom demais Atitude Atitude Você é aquela mina moralzinha, pai? É Naquele pique Você que tá fazendo aí um ótimo campeonato Embarra da Alcântara Fala pra nós aí, pai Chegou no Pedro agora Como é que tá o gás do K1 aí Pro campeonato? Rapaz Ultimamente eu tô meio estourado Mas eu tenho que calibrar mais, pô Estourar demais, pô Tá curtindo muito? Tá zoando muito? Cê é louco Eu já gastei uns 4 mil aqui na Albarra Em meio de um mês Estourado Já isso? Já fez isso, né? Ah, valei dinheiro demais, pô Não, o segredo, pô Gastar menos, curte mais Oi? Gastar menos e curte mais É, verdade E pra cima mulherada, hein? É, com certeza, pô Vamos aí, vamos pra cima Vamos pra cima É, isso aí Alô, Valência da Depressão Achei um homem aí Valência da Depressão Tá de oitiva Ei, eu vi aquilo, pô Molecagem, pô Que é isso, rapaz Faz com minha vida não, rapaz Vai lá, K1 Imóvel 2.0 Tamo junto É nóis Chama Vamos lá Vamos lá, nós estamos na localidade Por enquanto, hoje, ó Por enquanto, hoje Representando demais Muita gente bonita Participando Tamo aqui com a galera de Passa Grande Com certeza, eu quero mandar alô Pro meu primo Tá bom demais, se ela lá estraga Cadê a mulher? Tá cheio na mesa ali, ó Cheio de mulher na mesa? Cheio de mulher Já pegou quantas? Por enquanto, uma Ah, por enquanto, eu por enquanto, uma É Daqui pra corrida, nós pegamos umas três, quatro É Bruno Mas eu falo pra nós, como é que tá a motopeça lá? Tá bombando? Tá bombando demais Toda hora nós estamos lá com peça, vendendo Se nós não tiver, ninguém não tem em Vazagrande Com pressão de peça, não tem outra? É Bruno Motopeça e o mercântico Pança de Vazagrande França? Pança de Vazagrande Alô, Pança, o melhor O melhor de Vazagrande Ó, Bruno Motopeça, não tem outra? Não tem outra não, e Pança Mercântico? Chama que é no imóvel 2.0 Estamos juntos e misturados Chama Vamos lá, galera, nós estamos na localidade Por enquanto, por enquanto, hoje Fecha a minha amiga Micaele Canal de Francinópolis, tá aqui Tá canal de Francinópolis, bacana presença Alessandro Time do Morro da Esperança Alessandro, fala pra nós, cara Mais uma vez, Francinópolis representando hoje, hein Representando, mais uma vez Estamos na semifinal E com fé, então vamos chegar na final, viu? Obrigado, Deus Cristo Me sinto feliz, cara Quando eu vejo vocês Vocês são grandes colegas Você é meu grande amigo, cara Curte o nosso trabalho Pra mim é uma alegria grande Tá sempre trazendo você, pai Primeiramente, eu agradeço vocês Vocês, eu acho que é o chama Com o Morro chegar na semifinal Final Graças a Deus Tem mais uma semifinal Dia, terça-feira é quanto? É 20 19 É 20, entendeu? E no dia da final, dia 23 Com fé em Deus Você está lá E a gente está lá Com fé em Deus Mas dá certo Funcionando, cara Ó, nós estivemos em Francinópolis Participando dessa atividade Francinópolis Né? No aniversário lá Final, cara Top demais É, vocês Recepção legal E é que eu digo pra vocês Jean Guedes Stefano Sempre quando a gente encontra Cláudio de Francinópolis É um prazer grande E a gente está junto, pai Rapaz, Francinópolis é o chama É o chama, entendeu? Graças a Deus A gente está na final Francinópolis é uma cidade Muito querida Mas tem muitos Falatórios Mas o que importa É o time do Morro Estamos na final E com fé em Deus Nós estamos na final Dia 23 Acho que é 23 Mas dá certo Morro da esperança Aproveita aí Manda uma hora pra câmera Manda um abraço Pra galera aí Do Morro aí Um abraço aí Pra galera do Morro da esperança E pra quem não tosse pro Morro Me desculpa Mais uma vez Mas nós estamos na sempre final Um beijo pra vocês E é morro É grande Francinópolis Curte o nosso trabalho O canal Paymobile Francinópolis Ah, curte demais Curte, curte, curte Curte que segue até Tem jeito não É Paymobile Live Francinópolis Ah, lembrando que é dia 9 E 10 Nós estamos lá na Mara Joaquina Dia 9 e 10 Dois dias Corrida do peixe Dois dias Ah, meu filho chama Que é Paymobile na cabeça Tima Mobile 2.0 Vamos lá Nós estamos na localidade Por enquanto Por enquanto Hoje Grande festa Balada top Da minha amiga Micaele Estou aqui com o Neguinho Cabeça de gelo Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado É nóis Fala pra nós Pai Como é que você está aí Está cheio das gatas Como é que você está nessa noite Muita mulherada Tá bom É o seguinte Estou caçando as gatas Que legal Que bacanas Aí depois Pensar que não Pensar que não Atraca uma de quebrada Você Sonda só Cadê as mulheres Cadê as mulheres Que você pega Fica onde Rapaz As mulheres ficam na quebrada De bacana Nas escondidas A mulher na quebrada Pai As mulheres ficam Nas escondidas De bacana Quer dizer que tu não gosta De namorar Na fé das pessoas Só na escondidas Só na escondidas De bacana Eu agradeço Meu irmão O Flores Tá ligado E o senhor Jean Guedes Você é um cara difícil Ou é fácil Não Eu sou um cara difícil Se a dona chegar Para mim Se a dona ser difícil Para mim É difícil Quer dizer assim Quer dizer que A mulher chegar em você Para querer namorar Contigo Assim Ela trabalha Ô gente Vai depender também Da mulher também Tá ligado Se a mulher não ser Vem de repente Tá ligado Aí É daquele jeito Aí tem Depender do Lero É nóis Tem que ter o Lero Tem que ter o Lero Como é o Lero? O Lero é de Ei gatinho Como é que tá O pá É nóis Ah quer dizer A pá É nóis É nóis Só assim a garra Nossa É a hora Tu gosta da mulher assim Pra tu chegar na mulher assim Cara Tu é difícil É fácil Eu acho que tu dá Como é que faz Para pegar uma mulher assim Fala o seguinte mano Fala o seguinte Jean Guedes Eu sou eu E Cada um é cada um Depois nós É nóis Novos E aí Vida é segue Vida que segue Vida é segue E bom forró Para nós dois Forró Para nós E já é Tu gosta de reggae? Rocha é na hora Como é teu nome oficial? Meu nome oficial? Meu nome? Sim Oficial David David Conhecido como? Cabeça de gelo Neguinho Neguinho na cabeça de gelo Daqui agora Rocha aí é swinguinho Vai lá Vai lá Swinguinho Vai lá Vai lá Vai lá Vai 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 lá E aí Joguinho É nóis ó Ei Não sei falar muito não Mas Não sei falar muito não Mas é o seguinte Sai daquele preço Muito bem Nós estamos aqui na localidade Por enquanto Hoje A inauguração do bar da Mica Na localidade Por enquanto E hoje assim Festa top Bombando Isso é o farra Mica Tô aqui com ela A proprietária Mica primeiramente Parabenizar você Por esse evento Bom, Jean, eu agradeço a presença de todos vocês, principalmente os patrocinadores e também a todas as pessoas que estão presentes. E só quero agradecer a todos. Muito obrigada a todos que estão presentes. Estão realizando um sonho. E é isso. Ano que vem tem de novo. Miguel, é um evento que não é fácil. A gente realizar evento, porque tem muitas festas, né? Mas hoje você reuniu muitos amigos, muitas pessoas para essa inauguração aqui e dizer que o Bar da Mica está à disposição. Isso. Todos os dias estamos abertos, só com jeito bonito. E tem lanche também, além de bebidas, viu? Qualquer coisa é só mandar uma mensagem que eu faço entrega também. Todos os dias. Olha, eu quero lhe parabenizar, primeiramente pela sua coragem. Pela sua coragem de enfrentar uma batalha dessas, que não é fácil, né? Enfrentar um bar, enfrentar uma lanchonete. E você está aqui, firme e forte, e conta com toda a galera. Pois é, muito obrigada, Jean. Obrigado, meu amor, pela entrevista. E eu desejo para você toda a felicidade e toda a sorte. Muito obrigada, para você também. Micael, Bumobre 2.0. Tamo junto! Micael, Bumobre 2.0. Tamo junto!